Oi gente, tudo bem? Hoje vou ensinar como ativar o Wi-Fi seguro no celular Samsung, mas antes disso, gostaria de pedir que se inscrevam no meu canal. Bom gente, estou falando do celular Samsung Galaxy A70 e ele está no Android 11, tá? A forma que eu vou ensinar a ativar o Wi-Fi seguro, pode ser que funcione em outro celular de Samsung, desde que tenha essa função, ok? Bom, vamos então em configurações do celular, vamos vir aqui embaixo em aplicativos e vamos procurar aqui lá embaixo o Wi-Fi seguro. Eu clico e aqui gente, eu venho aqui em configurações Wi-Fi seguro, eu clico e aqui gente, eu clico em proteção automática de Wi-Fi. Protege automaticamente sua conexão quando você se conecta a redes Wi-Fi públicas ou não seguras. Eu clico e aqui gente, ele pede permissão que acesse a localização do seu celular, tá? E aqui, se caso você concorde, você coloca durante o uso do aplicativo ou apenas esta vez. Mas antes gente, é preciso que clique aqui em verde e permita o acesso nas configurações, tá? E aí, vai vir para essa tela onde você tem que permitir o acesso, tá? Você pode permitir o tempo todo, permitir durante o uso do aplicativo ou perguntar sempre e negar. Você escolhe a opção, tá? No caso, eu vou colocar permitir o tempo todo. E pronto. E aí, ele dá essa informação. Permitir acesso à informação de localização. O Wi-Fi seguro usa as informações de localização para proteger sua conexão Wi-Fi quando você estiver em locais públicos. Para determinar quando você está em um local público, suas informações de localização serão processadas de acordo com a política de privacidade. Caso você leia e concorde, vocês vêm aqui em permitir, certo? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado da dica. Até a próxima. Tchau, tchau.